Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos chegando aí pra mais um vlog Indo pra treino, mano, o Juninho acabou de chegar Da escola, mas ele tá aqui, pessoal As vezes eu vou mostrar ele aí Faz tudo o que você tem que fazer nesse vídeo, deixa o like Se você é novo por aqui, se inscreva no canal Segue a gente que tá aparecendo Aqui embaixo, lá no Instagram, beleza? Tá aqui ele, rapaziada Acabou de chegar da escola aí O que você estudou hoje, né? O que você estudou hoje? Aqui ele com No visual dele Hoje vai ser mesmo, hoje vai ter amistoso Vai? Acho que vai Seu celular tá descarregado? Mais ou menos Deixei carregando, filho Coloca no carregador mesmo, calma Yeah Vamos ver se o Juninho vai jogar bem, rapaziada Vai ser o primeiro jogo dele depois da lesão que ele teve Ele que vem Se recuperando, pô, ele teve uma lesão Tipo, não sei se foi algo muito sério É um incômodo na coisa que ele teve E hoje Vamos ver como que ele vai sair nesse amistoso também Pra Pra ver se ele vai, tipo Continuar Mantendo a confiança que ele vem tendo Ele tá Tentando fazer o melhor futebol dele nesse ano E muito obrigado a todos vocês, mano Que tão acompanhando todos os vídeos aqui Acompanhando a gente Cês tão dando maior força pra gente E maior força pro Juninho também Pra ele poder Continuar, né, galera? Tentando Fazer o diferente dentro de campo Vamos ver se ele vai conseguir hoje Vai ser contra quem é o amistoso, Juninho? Ele lá Projeto Falcão É sério? É, mano Amistoso contra o Projeto Falcão, galera Então, rapazes e Asians Antes do Juninho partir pra escola Ele vai ter que almoçar E o almoço de hoje vai ser arroz Mandioca refrita E Poxa da asa, mano Esse vai ser o almoço do Juninho E hoje vai ser partir pra escola E, mano A rotina do Juninho é Escola de manhã E treino à tarde Comenta aqui como é a sua rotina Tipo, se você estuda de manhã Ou de tarde E, tipo Qual é o horário do seu treino também No caso do Juninho Seria Eu estudo de manhã E treino à tarde Comenta aqui Qual é a sua rotina E, rapaziada Como o Juninho não perde tempo Já está ele aqui Devorando o seu prazo de comida Arroz, mandioca refrita Coxa da asa E suco de limão espremido com a mão E aí está ele já se alimentando Pra poder Enfrentar Eu acho, né, galera Segundo eles falaram Que Vai ter um amistoso hoje Juninho e Mbappé em ação Junto também Com o gene do time aí O Caio Paulo Henrique Caio Ou Caio Henrique Ganso Jogia melhor Caio Henrique Ganso A gente tem Caio Henrique Ganso, rapaziada O gene do Zerano Moleque joga demais, né, né, Geninho? O cara pensa muito rápido, galera Jogadores diferentes E, mano, nós aqui no Rio Tipo, nós vê direto, né, não, Geninho? Vários moleques diferenciados, filho Muito moleque bom, galera Tem o Caio Os outros moleques aí do Cerrano Sem contar os outros caras Que o Juninho enfrenta às vezes, pô Igual os moleques do Volta Redondo Canhota Os caras jogam muito, né, não, Geninho? Todo mundo que você enfrenta Que camisa 10 do América Fica falando com o time Igual o maluco Galera, muito moleque de qualidade Então pra gente, tipo Tá sendo uma satisfação imensa, rapaziada Porque, tipo, muita gente pensa, né, ah Tem que chegar logo pra ser jogador Mas também, tipo, o processo que você passa, né, galera Você vai convivendo dia a dia Conhecendo vários moleques sonhadores Vários moleques craques Igual o Juninho pode conhecer Conheceu vários moleques no Vasco Agora conhecendo vários moleques no Cerrano Uma satisfação, né, não, Juninho? Vários moleques de vários estados, pô E, tipo, todo mundo na mesma caminhada, pô E isso que acho que bota os moleques Pra não desistir, né, galera Igual, tipo, o Juninho aqui Às vezes aí tá num dia Não muito animado Mas você chega no treino Você vê todo mundo treinando Todo mundo animado, entendeu? Então você vai e se anima também, mano Não tem como ser desanimado Porque todo mundo tá no mesmo foco Então você que sonha em ser jogador Você tem que, tipo, tá Do lado de pessoas, mano Que te colocam pra frente, pô Você não pode, tipo Ah, eu tô desanimado Aí você chega lá pra conversar com seus colegas E tá lá mais um monte de moleque desanimado Aí o que que vai acontecer? Vai te jogar pra baixo, pô Né não, Juninho? Você tem que sempre tá Indo pra frente, rapaziada Dá o avante Ao infinito e além É E é isso, mano Um salve aí pros moleques do Serrano Que jogam com o Juninho sub-14 E um salve pra todos os meninos sonhadores Desse Brasil E que tão na caminhada, pô Deixa o like nesse vídeo Pra vocês poderem tá recebendo Nossos próximos vídeos Pra vocês terem se motivando também O Juninho tá ali Devorando Sua coxa com o Wesley O cara velha só ia acabar Tornando isso Mas é isso, galera Hoje Pra quem tá acompanhando nossos vlogs Viu que recentemente Tava um tempo nublado Mas hoje tem que abrir um sol Você prefere treinar no sol Ou tipo no tempo nublado, Juninho? Nublado E você, rapaziada Prefere treinar no sol Ou no tempo nublado Na chuva que não, né, Juninho? Não Na chuva é bom? Mas naquela chuva de causar lama? Não É isso que eu Eu gosto, tipo Quando eu jogo bola, rapaz Eu gosto de jogar nesse tempo Exatamente que tá assim Solzinho assim, entendeu? Finalzinho de tarde Pra mim a melhor coisa que tem, pô Sujar o pé Entendeu? Um sol desse, mano Uma das melhores sensações Que eu já tive na minha vida, galera Chegar da aula de tênis Tirar o tênis E pisar, tipo, na terra Na grama É muito bom E você, como você prefere jogar? Tipo, comenta aí Se você gosta mais de jogar Tempo nublado Tempo chuvoso Ou No sol do meio-dia No sol do meio-dia Hã? Acho que ninguém gosta de jogar Me fala no meio-dia Ah, mas eu já joguei muito, tá? Sol do meio-dia Na quadra sem almoço, meu filho Doideira Era doideira E nós íamos pra quadra Meio-dia, mano Tava lá no sol quinto Dá pra gente Cheio de bolha É mesmo? Não, e antigamente Nosso piano Dava bolha não, filho Hoje em dia dá É, hoje em dia Nós desacostumou Mas Antigamente Antigamente Nós jogava bola Na quadra o dia inteiro Rapaz, já Não dava bolha Nem 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 moleque nenhum Mas depois Sei lá Desacostumou Aí começou Qualquer coisinha Hoje em dia Eu jogo Tipo Dois dias seguidos Meu pé Já começa a dar a bolha É tenso Mas futebol Raiz mesmo É bom descalço Oi? Tô falando aqui Que meu pé Nunca deu bolha Comenta aí também Rapazes Se você já teve Bolha no pé Jogando descalço Em uma quadra Cascuda É? Um salve aí Para os moleques De Leopoldino Também, mano Nossa cidade Raiz Nossa cidade Natal Nossa terrinha Lá em Minas Um salve aí Para o Romênix Salve para o Fantasma Os moleques Salve também Para o Trovão, mano É isso Salve para o meu Mano Juan Que estudou comigo Que acompanha meus vídeos E tamo junto Salve para o geral, mano De Minas De Leopoldino É nóis Carrapeta Avatar Cauã Andrei Ryan É muito moleque É Renon Renon Pedrão Pedro Lucas Cauãzinho João Vitinho Boitinho Xelinho Boiadeiro Ramosinho Bruno Caraca O Isley É o Isley Esmigo Vinícius Júnior Kowalski Esse daí é craque Da Rei Davi É o Rei Davi Geral, mano Salve para todo mundo João Pedro Quem tem saudade Da Produção Comenta aí Que vai voltar, mano Vai voltar A bola de ouro Está ali em cima Dessa vez Ser mais organizada Apesar Prometo Sempre eu falo E você fica desorganizado Mas mesmo se ficar desorganizado Não, galera O negócio é que Vocês querem ver As polêmicas Mesmo se estiver desorganizado Não, Ju O negócio é fazer Acabou, Ju Acabou, Ju Agora o Juninho Vai lá Lavar o prato Agora ele está lavando É o tamanho da minha unha Cortar Mas tipo Caio K5 Sei lá, mano É muito estranho Está gravando? Se bem que o Zidane Já jogou K5 Zinedine Zicaio Está aí o Juninho, rapaziada Então, rapaziada Vamos estar saindo agora Para ir para o trem Está aqui a chuteira do Juninho, galera Hoje ele vai estar treinando Com esta belezura aqui Eu vou Você vai treinar com ela, não? Quer treinar? Não, achei que você ia, pô Então, rapaziada Está aí o Juninho, mano A gente vai estar saindo agora Ele está postando stories aí Quem puder, segue ele lá Já está ajudando ele Ele está com mais de 30 mil seguidores já E quem puder ajudar ele A bater 50 mil seguidores Até o final do ano É um sonho dele Estar crescendo aí No Instagram E é isso, galera Então, rapaziada Estamos partindo aí, mano O friozinho já está começando Já Bater, né, não, Juninho? Por favor, mano Juninho com seu fonezinho No estilo de jogador Serranista Ai, moleque, está muito frio Está muito frio Está bom, está tão Não, isso porque ainda nem é 5 horas Nem é 5 horas da tarde Nem 5 7 horas Mas enquanto nós voltamos aqui E aqui, tipo, nesse bairro Está muito frio Porque, tipo assim, rapaziada É muito mato Então é isso, galera Estamos partindo para lá Não sei se exatamente Terá um amistoso hoje Se tiver, se não está vindo Mas é isso, mano O Juninho está nesse time do Serrano E... Mesmo, né, rapaziada Ele, tipo, não está num time grande Assim, gigantesco Igual Vasco, Flamengo Mas nesse time Ele está jogando Contra grandes times também Está jogando uma liga Muito competitiva É Tomou um tropicão aqui Hoje eu andando na escola A menina parou Está jogando Numa liga competitiva E está tendo uma oportunidade De seguir evoluindo, galera Ou seja E também ele está sendo o vice Tipo, ele está Um time que está jogando direto Para o time grande Então só depende dele, mano Para ele conseguir, tipo Mais oportunidades Mas ele está feliz No Serrano, né, Juninho? Estou mesmo, amor Estou felizão Então, rapaziada Fala alto, mano Estou, rapaziada Estou muito feliz No Serrano, mano Está ligado? É um clube que abriu as portas Para mim Quando eu mais precisei Que era Entre atos O momento mais difícil Da minha vida Estava sendo pressionado Por não jogar bem E por várias coisas, rapaziada Infelizmente Eu acho que Não consegui manter A média no Vasco Fui dispensado Mas Estou aqui de novo Dando a vida Para voltar Quem sabe Voltar para um time grande É isso daí, mano Estamos juntos Não é nó, rapaziada O que? O homem fala muito O homem fala muito, mano O homem fala muito O homem fala muito Juninho viu no dia Que eu dei o taco aqui Não peguei não Você viu? Eu fiquei patada Eu corro pra caralho No fim do fim Pô, mó saudade De jogar futebol Eu sei que já parou No futebol Comenta aí Quanto tempo você está parado Mano, eu estou Uns três meses, galera Vamos ver se eu reúno Os caras da antiga Meus amigos da antiga Meus colegas da antiga Eu dou uma semana parado Aí deu um fute Juninho estava há uma semana Mas está voltando hoje E você? Quanto tempo você está parado? Eu segurando a pé do pau Chapéu no carro Chapéu no carro Chapéu no carro Quem já deu chapéu no carro, galera? É... E eu andando dando elástico Eu ando assim, ó Ó, mano E eu ando assim, ó Tá Aí toca pra cá É... Ou então reverso Ah, não sei Faz o reverso do comemoração do CR7 É maneiro, pô Eu não sei não, mano Segura aqui Pode ser com fone, cara Porque se tirar o fone, não Vai que cara Não, mas se for de fio Mas sem fio, isso Reverso Ah, não, calma Tá te ligando Então, rapaziada Quando chegar lá no treino Eu gravo mais Chegar lá no Amistoso Trago mais pra vocês Vamos tá pegando A van agora aqui Pra gente poder chegar lá E se Deus quiser Vai ser mais um Mais um dia de evolução Mais um dia de treino Muito obrigado A todos vocês que estão assistindo Até aqui Continuam assistindo, mano Até o final Poder tá fortalecendo a gente Tamo junto Daqui a pouco eu volto aí Com a continuação desse vlog Então, rapaziada Chegando agora aí No treino, mano Você que tá assistindo até aqui Muito obrigado E vamos ver se vai ter Amistoso A gente vai ser treino Só amistoso Vou tá gravando pra vocês Não se esqueça de deixar Like no vídeo E seguir a gente no Instagram Então, tamo junto E, mano, a gente vai acelerar aqui Que já estamos dentro Abrazados Então, rapaziada Chega aqui agora Tá mandando um salve aqui Pro Samuel Inscrito fiel do canal Tamo junto Tá deixando o Instagram dele Como é que é o seu Instagram? SM.Ederline.01 Segue ele lá Tá fazendo teste Não sei errando, rapaziada Boa sorte pra ele aí Você é sub-3, né? Sub-3 Geração 09 Comenta aí também Sua geração E é isso Valeu, Samuel Tomei junto Valeu Tomei junto 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí Voco. Seu postar você vê lá. 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 Você vê lá. Seu postar 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 você vê lá. O goleiro desse tá salvando, moleque, o moleque tem uma chance, rapaziada, o goleiro, o goleiro melhor tem uma chance. 10x0, décimo gol, foi do Icasa. O espaço que os caras tem, mano. 10x0, décimo gol, foi do Icasa. 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 11x0, décimo gol, foi do Icasa.